Olha só galera aqui na Poli, eu tô com o Fusquinha aqui ó, Fusquinha do ano 77, o dono tá pedindo 10 mil reais, tá pessoal? 10 mil reais, Fusquinha tá funcionando, chegou aqui andando, olha só Carrinho aí pra restauração, 10 mil galera, 10 mil reais, tá bom? Fica mais uma dica aí pra quem curte Fusca, carrinho aí pra restaurar gente 10 mil, ano 77, tá pessoal? É, ir lá no cartório e transferir pro nome Olha só Carrinho aí pra restaura Pra quem curte gente, já se inscreve no canal, deixa seu joinha, tá bom? Ajuda a compartilhar pra gente arrumar um novo dono Ele é motor 1300? 1300 1300, né? Tem que abrir também? Ah, eu quero Tá funcionando direitinho? Tá, tá bom Tá Eu não perguntei o nome do senhor É Maurício Maurício? Ei Olha só galera, eu vou deixar o contato do Maurício aí na tela, quem tiver interesse é só entrar em contato com ele, tá? Tá originalzinho, né Maurício, ainda? Ah, é quase todo original, né? Aham Todo, mas é quase tudo, né? O motor tá legal? O motor tá bom Tá bem? O motor tá bom 10 mil vai embora 10 mil, é Ano 77, né? 70, é Documentação é só ir no quartório transferir, né? É, no quartório transferir Quer que abra a porta também? Ah, eu quero Se você puder gravar lá dentro Ele tá em várias partes originais ainda, acho que até a pintura dele deve ser original Eu acho que é, meu filho, não é todo, todo original, mas é quase todo, é carro velho É um carrinho pra restauração, né? É, pra restauração Pra quem gosta de restaurar Quem quer restaurar, customizar Então mais essa dica aí, galera, pra quem curte, ó Um carrinho pra restauração, tá bom? Um carrinho pra restauração, né? Um carrinho pra restauração, né? Um carrinho pra restauração pra quem gosta, né? Pra quem curte, né? Deixo as imagens aí Beleza, viu? Valeu Obrigado aí por mostrar pra gente Pra ver se eu arrumbo um comprador pra eles O que é, Mano渡il? Venas? Venas, é? É, isso Tchau.